Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Tô na maca pensando nos outros, amor por mim, tô achando que é pouco Ela me ama e abraça o sufoco, e eu hipócrita pensando nos outros Papa faxina esperando o melhor, espera que Deus evite o pior Criou os dois, com o agero da vó, esforço compensado com dois Que tá longe do pó, não teve tim, ela fez din Solo na line de humilhação, do seu tamanho eu falo uma fração Uma foceira pro boca de cão, e muita paz para o ladrão Que estroca o meu povo, caneta na mão No purgatório não chega a ser frão, seja julgado pelo dragão Me segura o pouco palavrão, respeito de c... é com a mão Deus covarde que fala de mim, só que não é eu que espero seu fim Tô na maca pensando nos outros, amor por mim, tô achando que é pouco Ela me ama e abraça o sufoco, e eu hipócrita pensando nos outros Antes eu era feio, e agora tô bonitinho Não sou humorista, mas tô rindo sozinho 63 por 24, no meu país Qual é a função dessa raiz? Abuso da farda te deixa fardado de má comunhão Opressão é a chave pra tranca o seu coração Tô na maca pensando nos outros, amor por mim tô achando que é pouco Ela me ama e abraça o sufoco, e eu hipócrita pensando nos outros E eu hipócrita pensando nos outros Tô na maca pensando nos outros, amor por mim tô achando que é pouco Ela me ama e abraça o sufoco, e eu hipócrita pensando nos outros Vai pra faxina esperando o melhor, espera que Deus evite o pior Criou os dois, com a geração da vó Esforço compensado com dois, que tá longe do pó Não teve tim, ela fez din Solo na line de humilhação Do seu tamanho eu falo uma fração Uma foceira por boca de cão E muita paz para o ladrão Que estoque meu povo com caneta na mão No purgatório não chega esse frão Seja julgado pelo dragão Me seguro pro palavrão, respeito de... É com a mão Deus covarde que fala de mim, só que não é eu que espera o seu fim Tô na maca pensando nos outros, amor por mim tô achando que é pouco Ela me ama e abraça o sufoco, e eu hipócrita pensando nos outros Antes eu era feio, e agora tô bonitinho Não sou humorista, mas tô rindo sozinho, 63 por 24 No meu país qual é a função dessa raiz? Abuso da farda te deixa fardado de má comunhão Opressão é a chave pra trancar o seu coração Tô na maca pensando nos outros, amor por mim tô achando que é pouco Ela me ama e abraça o sufoco, e eu hipócrita pensando nos outros E eu hipócrita pensando nos outros DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E eu hipócrita pensando nos outros Okada verida Obrigada Marcos E eu Guria